O que os olhos não veem, o coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente O que você não vê, é que as outras mentem Eu tô dizendo a verdade na tua frente Veja bem, não é maldade, é que tem tanto e bonito na cidade E eu tô na flor da idade, melhor te arrepender do que passar vontade Eu espero que você entenda que o meu amor é amor de Kinga Eu não quero que você se prenda no meu amor, amor de Kinga Eu sinto, 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 eu sinto Eu tenho um jeito de amar bem diferente O que você não vê é que as outras mentem Eu tô dizendo a verdade na tua frente Veja bem, não é maldade É que tem tanto me bonito na cidade E eu tô na flor da idade Melhor se arrepender do que passar vontade Eu espero que você entenda Que o meu amor é amor de quenga Eu não quero que você se prenda Que o meu amor é amor de quenga Eu sinto, eu sinto, eu sinto Eu sinto, eu sinto, assim é a gente Eu sinto, eu sinto, eu sinto Eu sinto, assim é a gente Meu amor Eu te amo, pai, tu sabe Mas o meu amor É amor de quenga Eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto E tem tanto livro E tem tanto livro Eu Tchau.